E fala rapaziada, Dex novamente aqui tropa, dessa vez eu tô trazendo um videozinho curto rapaziada, só pra não ficar sem vídeo o canal Uma rapaziadinha tava me pedindo lá no Instagram, Dex faz um vídeo lá como esticar a tela no mobile, não sei o que, alguns comentaram sobre isso também Então eu resolvi trazer rapaziada, é um videozinho curto, bem básico tá, mas uma forma simples e você tá fazendo isso mano aí no teu celular Muita gente quer fazer isso aí no celular, é porque talvez o celular é muito fraco, trava muito, aí com a tela esticada dá um pouquinho mais de FPS Fica mais leve um pouco o jogo e tal, diminui os lags, beleza? Dessa forma aí eu espero que vocês gostem, se gostarem do vídeo já deixa aquele likezão, beleza? Comenta alguma coisa aí pra dar um feedback pro vídeo se você gostar do vídeo também e compartilha, beleza rapaziada? Se inscreve no canal e ó tropa, vamos fazer assim, a primeira coisa que você vai fazer é você vai lá nas suas configurações, tá? O meu tá aqui a definições, apertando definições, você vem aqui ó, sobre o telefone, aí você vem aqui ó rapaziada Ó, versão, é, versão do Android e fica apertando aqui, aliás, versão do Android não tropa Pera aí, pera aí, pera aí Versão da Poco aqui ó tropa No meu é um, meu é um Xiaomi né mano, mas no caso de vocês É, se for outro celular mano, aí vocês vão, vocês clica aí, vai tá versão Versão do Android, versão de alguma coisa, vai ser a versão rapaziada Então, vocês ficam clicando aqui até aparecer que você é um programador, tá? Aí o meu, como eu já sou programador, não, já apareceu ali que você já é um programador Então, pra mim não precisa, beleza rapaziada? Aí mano, que ó, não é necessário, já é um programador Aí, vai liberar essa telinha aqui pra vocês, vão descer lá ó Vai vir aqui ó, definições adicionais, tá? E vai aparecer isso daqui ó, opções do programador Beleza rapaziada? Você dá um clique aqui, vai entrar no programador aqui tropa Aí você vai descer, 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 você vai procurar essa opção aqui ó Deixa eu só achar aqui, eu já vou mostrar pra vocês Aqui ó, forçar as atividades, onde eu tô clicando aqui, tá vendo? Ó, onde eu tô apertando aqui Forçar as atividades a serem redimensionadas É isso daqui rapaziada, ativou isso daqui, beleza? Se caso o seu celular não tiver isso daqui, mano Deixa nos comentários aí que eu vou dar fazendo um vídeo aí atualizado, beleza? É com, eu tenho um aplicativo que ele faz o que esse aplicativo faz Então, eu posso trazer um vídeo pra vocês atualizado, beleza rapaziada? Aí você fez isso? Beleza, vamos entrar aqui na calculadora só pra deixar um... Pra deixar um, é... Tipo assim, uma segunda tela aberta Deixou aberto aqui, beleza? Aí você vai abrir o teu Free Fire, olha que aparecia a tela branca Já volta Ó, já volta, beleza? Voltou, deixa eu fechar esse daqui Vai ficar essas duas telas, tá? Aí mano, vai apertar aqui ó, o meu tá escrito aqui em cima Dividir o ecrã Vai dividir aqui ó, beleza? Você vai arrastar um deles lá pra cima, né? Vai arrastar a calculadora Vai ficar aqui Dá um cliquezinho no Free Fire Ele vai iniciar aqui, tá? Aqui embaixo E enquanto isso você deixa assim, rapaziada Deixa ele iniciando ali E o... E você fica aqui Espera um pouquinho só ele abrir o Free Fire, beleza? E rapaziada É... Tem que fazer tudo certinho pra vocês não... Não se confundir, tá? Qualquer coisa volta o vídeo Eu sei que eu falo meio rápido às vezes, mano Mas... É... É o meu jeito, tá? Então você volta o vídeo e tal E eu espero que dê certo pra vocês, rapaziada O meu Free Fire não vai abrir porque eu tô sem internet, mano Ah lá, abriu, rapaziada Minha internet tá muito fraca, tá ligado? Eu tô no Wi-Fi Conectado aqui no meu trabalho Mas... O roteador fica muito longe Aí é por isso que ele tá assim, rapaziada Mas de qualquer forma tá entrando aqui, tá? É... Só vou esperar ele entrar aqui na minha conta E já vou mostrar pra vocês como que vai ficar O... O jogo Fica aquela aparência esticada O boneco fica meio gordo e tal Fica da horinha, mano E sem contar que diminui os lag, né, rapaziada? Muita gente aí... É... Gosta aí... Disso porque diminui os lag Mas vai entrar sim, mano Qualquer coisa se não entrar Eu chego mais perto do roteador lá Eu gravo a parte de... Fazendo isso Alguma coisa eu deixo no vídeo aí pra vocês não ficar confuso Beleza, rapaziada? Rapaziada, voltei aqui Não quis entrar, tá? Agora eu cheguei mais perto do wi-fi Pra eu ver se vai entrar, né, mano? Vamos esperar aí Pra ver se vai entrar Tô logando aqui na minha conta, certo? Eu espero que entre Desculpa o retorno Se tiver algum ruído, rapaziada Porque eu tô gravando Pelo celular E eu não tenho nenhum microfone aqui Mas eu espero que dê certo Ó... Agora vai entrar aqui no jogo normal, tá? Você vai fechar ali as propagandas As propagandas do jogo normal Esperar aparecer pra mim aqui, rapaziada Ó... Fechou aqui as propagandas do jogo ali, tá? Aí beleza, rapaziada O que vocês vão fazer aqui, mano? Tá vendo aqui, ó? Esse... Bem na telinha ele tem um negocinho branco Você vai puxar ele pra cima Tá ligado? Ó... Puxou pra cima E pronto Apareceu... Ficou desse jeito aqui pra vocês, certo? No meu já ficou assim Aí o que acontece Se não esticou a tela ainda Você vai voltar Vai dar um cliquezinho aqui Onde que você vê as... Os aplicativos miminizados, ó E volta de novo no Free Fire Pronto Esticou É isso, rapaziada Beleza? Não tem segredo E eu espero que vocês gostam do vídeo, rapaziada Um vídeozinho simples aí, mano E... Quem gostar se inscreve no canal Compartilha o vídeo aí E tamo junto Fui, doidão